Um dos objetivos que nós tínhamos quando nós mudamos para a nossa nova sede era poder inspirar os nossos alunos em criarem novos ambientes. Então a gente procurou, dentro do nosso projeto de arquitetura e decoração, trazer algumas tendências do mercado para que possa inspirar você até a sua loja e o seu pet shop. Então o que nós fizemos aqui? Nós fizemos, por exemplo, uma prateleira que nós já tínhamos, a gente colocou luzes de LED, então isso trouxe uma iluminação para as prateleiras que fica bem legal quando você utiliza vidro. A gente mandou fazer uma prateleira para colocar nossas certificações e os nossos troféus em formato de casinha de cachorro feito por marcenaria. E a gente se preocupou também em trazer um pouquinho de vida para o ambiente com os jardins verticais. Como a gente tem um problema aqui de não ter luz, então a gente acabou optando pelo jardim artificial. E os móveis também que a gente utiliza são designs mais modernos, mais suaves, mais leves. Então você pode trazer esse ar de aconchego para dentro da recepção do seu pet shop para que o seu cliente se sinta melhor no ambiente e você possa oferecer uma ótima experiência para ele. Outra coisa muito importante que faz bastante diferença na sua recepção e na sua loja é você utilizar luzes focadas porque você consegue dar alguns destaques para determinadas paredes ou determinadas partes dentro do seu pet shop que faz toda a diferença. No nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho para vocês de como pode ser o espaço onde os cães vão permanecer durante o tempo que eles estiverem no seu pet shop, no seu banhitosa. Para continuar a nossa série de como montar o seu pet shop, nos acompanhe nas redes sociais e curte e compartilhe com seus amigos.